E vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, a pressão segue muito grande no nosso Vasco, as informações vão surgindo, Vasco já tem novo contratado para atuar ali como volante e segue a sua busca por um novo treinador. Um bom dia a todos os vascaínos e vascaínas que estão comigo aqui todos os dias. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, aqui tem notícia e informação todo dia do Vascão, então aperta esse botão vermelho, quero chegar a 90 mil vascaínos e depois, 100 mil, conto com a ajuda de vocês, agradecendo ao nosso amigo Tiago Paixão, ele renovou o seu sócio ali, o seu membro aqui do canal, tem apoiado o meu trabalho, meu, muito obrigado, você que pode, vem apoiar o meu trabalho e vamos que vamos, meu Vascaão! Já quero logo começando falando de Luiz Mello. A meu ver, continuo com o mesmo posicionamento, não era nem para ter vindo Luiz Mello. Saiba você que o canal aqui, junto de todos, quer a sua saída do Vasco, não queremos você no Vasco. E a galera do AVE esteve trazendo uma informação importante. Segundo ele, Luiz Mello pediu o afastamento de Paulo Brax e Abel Braga do Vasco, mostrando que o ambiente não está nada agradável, infelizmente, dentro do nosso Vasco. Eu espero que a 777 mande todos embora. Principalmente, eu falo para vocês, primeiro é esse, Luiz Mello. Esse tem que ser mandado embora. Ele pediu a cabeça de dois, mas eu acho o seguinte, um cara que não é bem-vindo no Vasco, está acontecendo tudo que está na torcida agitada, principalmente com foco nele, deveria ter a oportunidade de pegar ele e pedir para sair do Vasco. Mas eu ainda estou na esperança que essa notícia vai ocorrer mais cedo ou mais tarde, Luiz Mello, de saída do Vasco da Gama. 777, aprenda uma coisa. Uma empresa, ela pode errar, mas continuar no erro é muita burrice. Mas algo me chamou a atenção e eu quero mostrar para vocês. Vocês estão lembrados de quando o Pedrosa trouxe a informação que havia uma rixa entre Luiz Mello e Paulo Brax, alguns dias atrás? Pois então, como o Luiz Mello pede a saída de Paulo Brax e Abel, algo entrou na minha cabeça. Por quê? O Vene trouxe a informação que Medel é jogador do Vasco. Só falta assinar, está tudo certo, tudo ok. O Medel pediu alguns dias a mais de férias, porque ele está saindo da temporada europeia e apresenta em julho ali, que em poucos dias vai se apresentar o Vasco e também a Jamela abre em julho e já vai se juntar ao elenco. Com ele que estava jogando em boa forma, já chega para jogar no Vasco da Gama. Então, por que me chamou a atenção? Olha bem, se Luiz Mello pede a cabeça, pede a saída de Paulo Brax e Abel, não seria um descumprimento ali de ordem do senhor, o Paulo Brax, contratar o Medel? Será que Luiz Mello também não queria o Medel? Porque o Medel, gente, vai dar muita qualidade nessa volância do Vasco. O cara é cão de guarda e vai ajudar muito o Jair no Vasco, já vai melhorar muito ali a qualidade do Vasco. Nós podemos ver que com toda dificuldade do mundo, o Matheus Oliveira vem jogando muito, que é o Cocão, vai somar muito essa equipe também, mas é jogador que é para compor o elenco, não pode chegar de cara a ser titular. E aí eu fiquei com essa pulga até dorelha, por quê? Uma boa notícia no meio disso tudo, Medel, jogador do Vasco. E depois Luiz Mello quer a saída deles? Eu vou continuar falando, tem que sair todos. Para mim, primeiro Luiz Mello, você, linha na pipa, depois Paulo Brax e Abel, mas o meu principal objetivo é você. O canal aqui está junto da galera, nós não apoiamos e nunca queríamos que você estivesse no Vasco. E esperamos urgentemente a sua saída do nosso gigante da colina. Continuando, meus amigos, segue a negociação, mais um aí. É, a tendência é agora que as negociações vão aparecer no Vasco e vão se concretizar, porque a pressão é absurda sobre o Joel Esportes, que está ajudando ali agora, Paulo Brax e companhia. E o Joel Lima já tinha trazido informação que o Vasco partiria para cima e iria injetar grana em Lanzini, em Lianco e Fernando. E, ó, outra reunião aconteceu entre a diretoria e o Lianco e as coisas andaram e esquentaram mais uma vez. Olha, pode pintar sim. É desejo do Lianco, do seu pai, que ele atue no Vasco. Então, se você pegar Medel, Lian, Lanzini, Fernando, aí, meus amigos, o Vasco se recupera dessa tabela. Eu nunca vou esquecer do ano passado, o Red Bull, o Bragantino, por exemplo. É, o Red Bull não, o Fortaleza, Minho. Fortaleza lá embaixo, em 12 partidos com 7 pontos, depois foi a Libertadores. Então, eu vou acreditar. Eu quero que dê certo. Igual eu falei, 7x7, errar, beleza. Continuar é burrice. Então, esperamos que a empresa acerte agora. Vamos pra cima. O torcedor vascaíno quer e anseia por essa melhora. Esperamos que daqui pra frente nunca mais precise de ocorrer o que aconteceu. Infelizmente, aquilo já estava até premeditado, porque ficou Babieri no Vasco e não poderia ter ficado nunca. Mas, fazer o que? Vida que segue. A negociação continua. E o analista Matheus esteve trazendo a informação que Ramon Dias foi indicado ao Vasco. Estiveram indicando o treinador que treinava o Arruiral acostumado com esse clima de pressão. O senhor tem qualidade pra isso, tem pulso firme, pode dar uma ajeitada na casa. Até porque a 7x7 trabalha com a possibilidade de trazer um treinador estrangeiro. Já há quem diga, como a galera do futebol pontual, que o Vasco quer a 7x7, quer o Voivoda, por exemplo. Então, o Vasco segue nessa batida atrás de seu treinador. Eu vou continuar no sabadão aqui ligado. Porque as coisas vão acontecer e prometem nesse mercado da bola. Forte abraço pra vocês. Fiquem com o Papai do Céu. Tamo junto e vamos que vamos.